Olá, olá, como estão? Tudo bem? Não está assim muito bem. Sabe porquê? Porque eu estou a ficar louca. Então não é que eu reparei que a vida está cheia de marcas? Já tinha reparado há muito tempo, não é? Mas se vocês pensarem bem, é muito difícil fugir delas. Viremos a cara, está um cartaz, vamos à sala, está à televisão, vamos ao YouTube, está um anúncio, agora mesmo, agora, agora, agora... Estão a ver? Não conseguirem escapar, não é? Mas esta semana eu vou estar a tentar escapar a todas as marcas existentes no planeta Terra. Vou estar só a usar marcas brancas. E agora vocês pensam, ai, olha, ela não vai poder usar a chá, não é? Pois não, porque eu também não tenho uma chá nem. Mesmo que me desse, eu também não queria, pois não, porque eu não ia usar. Mas é isso, malta, eu estou muito entusiasmada a ver como é que corre, não sei porque é que estou na minha casa bem, mas... A primeira coisa que eu vou fazer é vestir-me com o quê? Eu não faço a mínima ideia. Malta, quem dove encontrei a coisa que não tem marca. É um ferro de banho de uma página do Instagram, portanto, aquelas pastas que não têm produção própria, que encomendam de algum lado, portanto, podemos considerar que é marca branca. Por favor, não me lixem, está mesmo complicado. É um ferro de banho muito simples, com um cinto, e porquê que eu vou vestir um ferro de banho? Vou ali à zona dos calções. Está um pouco desarrumada, venham. Aqui está a zona dos calções. Porquê que está desarrumada? Porque eu tenho um montão de calções aqui no chão, porque... Ai, malta, eu estou, tipo, há meses para comprar aqueles cabidos assim, vão ver, que se pegam assim dos dois lados. E simplesmente esqueço-me todas as vezes que eu vou ao supermercado. Não são muitos, na verdade, porque quem vai mais é o Francisco. E depois eu esqueço-me também de lhe pedir, portanto, olha, está assim. O que é que eu vou vestir, não é? Eu acho que não estou com muito azar. Eu estou a encontrar mais ou menos coisas que conjugam bem e que não têm marca. Por exemplo, estes calções, eu já não lembro onde é que comprei. Eles também não têm etiqueta. Portanto, ou eu tirei a etiqueta ou, não sei, eu devo ter tirado a etiqueta. Portanto, vou combinar estes calções com este fato de banho. Tudo marca branca! Primeiro desafio do dia concluído. Vamos agora para o pequeno almoço. Pois é. Começámos um vídeo, de uma forma, acabamos de outra. Deixa-me explicar-vos o que é que aconteceu. Eu, de repente, fiquei sem apêndice. Já não tenho apêndice, não é? Existe a Mariana com apêndice e Mariana sem apêndice. Eu estava a gravar o vídeo, a começar com as marcas brancas. Parece que passaram muitos dias, mas só passaram... Quantos é que passaram? Dois. Passaram dois dias. E eu com uma agenda. Coisas para fazer, percebem? Nem vocês sabem, nem sou. E eu andava toda contenta a fazer um vídeo de marcas brancas, não é? Até que quem me lixa é o meu apêndice branco. Não sei se ele é branco, mas como lixou, lixou. Então, nessa manhã em que eu estava a gravar o vídeo para você, começou-me a doer muita barriga. Já me estava a doer há dois dias. Dessa vez doando tanto, estava a tentar gravar o vídeo na mesma. Mas eu não aguentei e tive que ir para a cu e descobri que tinha uma apêndice aguda. O conselho que eu tenho para vocês, antes de mais, é... Não nasçam com apêndice. Não serve para nada, malta. Só serve para um dia termos dores horríveis e possibilidade de morrer. Sim, porque existe essa possibilidade. Eu, por acaso, não estive perto disso porque fui logo operada. Mas, foi isso que se passou, malta. Estava a passar mesmo mal com dores. Fui toda entubada, puseram-me numa cama. E o que é que teve lá comigo? Nos últimos minutos, antes de eu entrar para a sala de operações, eu estava meio assustada, meio feliz. Eu não sei porquê que eu estava feliz, mas eu, nesse momento, não sei se já me tinham dado alguma coisa aqui pelos tubinhos que eu tinha aqui ligado. Mas eu estava mesmo contente de estar ali. Estava confortável. Estava mesmo feliz de entrar para a operação. Não me perguntei porquê. Talhar porque as dores iam acabar. Entretanto, eu e o Kiko fizemos uma coisa que eu nunca costumo fazer, eu não queria fazer, que foi tirar as alianças de casamento. Que é uma coisa que nós combinámos nunca fazer, só que nestes casos tem que se tirar. Então, ele tirou uma aliança e eu fiquei sem nada no dedo. Fiquei solteiro ou não? Um lado até foi fixe, não foi, amor? O Kiko também ficou solteiro. Enquanto eu estava na operação, o Kiko ia fazendo vídeos também. Mas pronto, estou aqui sozinho comer um cão, comer um meque. Este carro está uma bagunça porque não está aqui a manena para arrumar. Espero que ela esteja bem. E estou preocupado e nervoso. Mas ela já me dirá algo. Espero eu. E só quando acordar assim e me descer o telé uma volta que eu podia dizer que estava tudo bem. Ele também me foi enviando vídeos do Salu. O Saluzinho correu à volta da casa toda à minha procura. Coitadinho, que eu não percebia porquê que eu não estava em casa. Não está cá. Não está cá, amigo. Está tudo bem. Lá já vem. Está tudo bem, amigo. Bonito. Tinha muitas saudades do Salu. Muitas, muitas, muitas. Mas mais do Kiko Lhão. Malta, pois é, agora tenho aqui muitas encomendas para abrir com vocês. Já vos vou mostrar tudo. Mas, entretanto, vou acabar a minha história. Em que eu acordo depois da operação. Alô, malta. Já acordei. A operação correu. Foi bem. Ainda estava bem disposta quando acordei. Só que durante a noite fiz alguma alergia, não sei, aos medicamentos. E então vomitei. Daí já tenho aqui esta coisinha para vomitar ao pé de mim. Mas vomitei muito pouco. Não tinha comido nada ao dia interno. E ainda não comi nada. Acho que hoje só vou poder comer líquido. Comer líquido. Não é comer líquido. Beber líquido. Eu ainda estou toda atorcada. Tenho aqui uma água. Mas é tipo tortura. Porque eu não a posso beber. Então a partir de ter alguma indicação do médico. E malta, vejam só. Tem um quarto só para mim. Que sorriso. Eu dormi com janela, tipo, com os toros para cima. Porque eu gosto mesmo de tê-los no quarto quando estou dormindo. O pior é que vou ter que estar aqui fechada. Deitada durante pelo menos dois dias. Mas ainda não sei se vão ser mais do que isso ou não. Hoje o Kiko vai-me visitar ao meio-dia. Portanto, quando ele chegar já me dá notícias. Na manhã seguinte, malta, acordei bem disposta. Só que depois, muito rapidamente, fiquei logo com vómitos. Vomitei o dia todo, é verdade. Deram-me uma caixinha. Aliás, várias caixinhas. Iam sempre trocando. Eu ir vomitando. Um dia mesmo complicado. Mas fiquei muito animada com a visita do Kiko me veio visitar. O que eu não esperava, malta, depois daquele dia em que eu não consegui fazer nada. Estive só no telemóvel porque eu não consegui ir ao computador. Quando chegou à noite e eu fiquei melhor, eu consegui comer alguma coisa. Porque até aí ainda não tinha comido nada. Nem líquidos eu conseguia beber. Porque vinham sempre todos cá para fora. E então, quando chegou ao jantar, hum, eu deliciei-me. Na cuve come-se muito bem. Passei à noite a ver a nova temporada de Gossip Girl. Gossip Girl 2021 estava ansiosa por ver. Eu nunca tinha tempo. Portanto, foi a minha altura de ver. E o Kiko foi jantar com o seu namorado. E comeram muito bem, pelo que me parece, pelas fotografias. Mas eu estava ali, não é? Dormir sozinha. E então, foi um bocado triste. Resolvi ir fazer TikTok. E assim, ganhei sono. E fui dormir. Acordei-te e volta! Ah, estou aqui! Bem, e agora que já vos contei a historinha toda, vamos às marcas! Existe ter um vídeo sem marcas? Mas nós vamos ter marcas. Porque assim, agora vou ter que mostrar coisas que as pessoas me foram enviando, não é? Aqui nestes dias. Primeira marca é a Milka. O meu irmão veio aqui agora deixar. Foi muito querido. E trouxe muitos Milkas. E vejam só, estão aqui 2Ds. Este é um 10. Para quem não sabe, eu faço vídeos a provar várias marcas de comida e dou de 1 a 10. E quando é um 10, é 1. E eu agora não posso fazer, não é? Tenho aqui as minhas feridas. Entretanto, Francisco Cuidou-me esta t-shirt aqui para vestir depois da operação. Não foi nada de propósito. É a escolazinha de surf on the land. Não é nada de propósito. Mas recebi aqui 3 máscaras de Air Repair da Glisse. Da Suaves. Eu nunca sei dizer bem este nome, mas vocês dirão melhor do que eu. Portanto, é Suaves ou Suaves. Com 3 funções diferentes. Este é o Express Repair. Este também é. E este também é. Ah, ok. São os 3. São os 3. Estes balões, malta. O que é que é isto? Tem o meu nome aqui. Conseguem ver ali? Bossi. Estes balões da Domus Center, que é um salão onde eu já fiz um tratamento de cabelo. A minha cabelareira cá em Torres reparou que o meu cabelo estava mesmo bom também. Não se iam dizer nada. Portanto, resulta mesmo. E agora estes balões vão para o teto. Opa! Olha, irmã. Isto foi uma caixinha de melhoras, percebem? Uma bolsinha com uns cremes para aplicar na cicatriz. Ainda bem, porque eu não tinha nenhums, nem ia comprar porque eu não percebo nada disto. E se eles dizem que é bom, então eu vou acreditar. Um raminho de flores. E mais um milca para a minha coleção. Afinal, eu estou doentinha e tenho que me alimentar. Ai, eu estou doentinha. Estou doentinha, sim. E tu vais ser o meu escravo enquanto eu estiver doendo. E depois tenho aqui mais um press kit da Quem Disse Bernice e do Boticário. Eles enviaram uma nova linha deles de hidratação. Malta, isto vem mesmo a calhar? Isto parece que é de propósito. Sabonete líquido para mãos e corpo. Bodycare. Tem ebraico, isso? Mas qual é ebraico, pá? Pronto, e então tenho aqui também para os lábios, bálsamos labiais, esfoliantes e alguns batons. Que eu vou mostrar na minha story, portanto, provavelmente vocês já viram. E esta garrafa também é muito gira, que tem assim uma coisinha de serrapilheira, será? Uma serrapilheira? Pronto, agora eu vou gravando um bocadinho da minha recuperação. Vai ter que ser tudo com muito cuidado. Do vídeo inicial já nada tem a ver com o vídeo que vou acabar por gravar. Mas pronto, eu gosto de vos mostrar tudo o que se passa e partilhar com vocês uma experiência positiva sobre as coisas. Portanto, não tenham medo de nascer sem apêndice. Quando tiverem filhos, peçam logo. É para vir sem apêndice. Agora já está tudo bem. Grande beijinho, até amanhã. E os dias foram passando. Devagar fui ficando bem. Fui comendo comidas leves, sem nunca exagerar, como disse o médico. Primeiro almoço e restaurante foi logo dois dias depois. E estava a minha família toda. Fui ao cabeleireiro fazer as minhas ondinhas. E hoje daqui estou, malta, com muito melhorar. Acho eu, não é? Pronta para outra. Quer dizer, ainda não estou pronta para outra. Calma, vou esperar mais um bocadinho. Portanto, muito obrigada a todos pelas vossas mensagens. Foi muito bom ver o vosso carinho. Estou a tentar responder a toda a gente. É sempre mais fácil responder aqui no YouTube. Portanto, deixem um comentário que eu vou estar a dar um coração e a responder. E por isso espero não ir parar ao hospital, pelo menos... Regine, peguei uma pílice. O que?